Diga aí meu povo do Youtube, hoje eu tô com essa minha cara meio lavada, meu cara de sono ainda porque eu queria fazer um desmaquifala, não, não, né? É um descolorifala ou pintifala, como vocês acharem melhor, eu não sei nem como é que eu vou botar na descrição desse vídeo aqui, o título dele, eu não sei se é descolorifala ou se é pintifala, não sei Eu só sei que eu tava com muita preguiça, já faz quase dois meses que eu tô com essa raiz preta aqui, ó pra descolorir e eu com preguiça, que eu tenho preguiça de descolorir cabelo em casa, tenho, tenho muita dá muito trabalho e eu não gosto, aí eu tava assim, assim, eu vou filmar pras meninas, eu descolorindo o cabelo e falar um pouco, né, sobre algumas coisitas que eu gostaria de falar com vocês, pra vocês fazerem companhia a mim, porque eu tô sozinha em casa, então pra mim é como se fosse uma companhia eu já tô já com a água oxigenada e o pó descolorante aqui já na misturinha tô usando esse pózinho aqui, que é o meu favorito, da amêndi e a água oxigenada que eu tô usando é essa 40 às vezes eu uso 40, às vezes eu uso 30, vai depender do tamanho da raiz como a minha raiz tá muito grande, tem uma média de mais de 30 dias de raiz, ó olha aqui, ó que o meu cabelo é bem preto, 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 preto mesmo então, não era nem pra eu deixar muito assim, mas eu, um pouquinho de preguiça aí hoje eu resolvi gravar esse vídeo de descolorir e fala, ou pinta e fala, como vocês querem e eu queria mostrar pra vocês minhas unhas, fiz ontem minhas unhas e a cor desse esmalte aqui vai tá lá num post no meu blog, tá quem quiser saber como é que, qual é a cor desse esmalte aqui, tá lá no post do meu blog vou pegar a luva, uma luva de plástico é lógico que é de plástico, não é a cara de silicone, tá de doutor não, aquela nem preta essa é a luva mesmo que vem na caixa de tintura não bota nessa mão, bota nessa outra bota nessa mão aqui, onde fica com o pincel porque a água oxigenada pega aqui, às vezes fica com aquele ladozinho branco na unha, sabe e vamos lá mas antes de eu botar essa luva, eu tenho que botar o óleo no meu cabelo eu uso esse óleo aqui, ó onde já tá descolorido e pintado porque aí já ajuda ao descolorante não chegar onde eu não quero, tá então eu vou fazendo isso aqui no cabelo todinho menos na raiz isso aqui vai ajudar muito a proteger o seu cabelo então você que pinta cabelo em casa dá uma dica aí boa é você encharcar o seu cabelo de óleo mesmo então meu povo, como esse vídeo é só pra gente conversar um pouquinho botar o papo em dia eu assim, eu tô um pouco sem ideia de vídeo tô meio desanimada pra filmar porque eu vou lhe dizer assim, por uma parte eu tô feliz e por uma parte eu tô um pouco triste, tá porque eu fiz 7 mil inscritos, eu tô com 7.200 e poucos inscritos no meu canal já e as visualizações estão muito poucas é como se eu só tivesse 2 mil inscritos no meu canal é a mesma quantidade tem vídeo que bomba como os vídeos que eu coloquei referente ao pagamento do youtube e tem vídeo que não bomba como comprinha testei e não gostei, não tá assim, bombando muito eu com 7 mil inscritos no meu canal e tendo apenas 200 e poucas visualizações em uma semana é muito pouco pra mim e vocês devem saber que muita gente se inscreve no canal da pessoa só se inscreve no canal da pessoa por querer trocar inscrições e a maioria dessas pessoas elas não visualizam os seus vídeos não vêem o seu canal só faz só mesmo a troca de inscrição como eu também faço, eu não... eu faço troca de inscrições mas não são todas as pessoas que me pedem inscrição que eu vou lá e me inscrevo quando eu vejo que a pessoa é a borra da pessoa diferente lá no comentário oiva, gostei do seu vídeo aí comenta um pouco eu vejo que aquela pessoa sempre tá no meu canal tal aí eu vou e me inscrevo sim no canal da pessoa porque eu vejo que ela realmente tá interessada em querer fazer nova amizade mas aquele que chega logo dizendo assim se inscreva no meu canal, por favor, gente não é um favor que a gente tá fazendo a gente tem que se inscrever no canal da pessoa se gostar, não adianta você tá inscrito num canal se você não gosta do... alguma coisa explodiu ali, eu não sei o que foi mas é o carro do lixo que tá passando aí não adianta você se inscrever no canal da pessoa se você não gosta do... das postagens dela se não interessa a você se não é o que você tá procurando no youtube o meu canal ele é mais voltado para o mundo da maquiagem para o mundo da beleza para o mundo das mulheres, né? então meu canal ele é pra essas pessoas então eu percebi que tem pessoas que não tem nada a ver no meu canal que ficam pedindo inscrição e eu sei que elas não vão ver meus vídeos vou dar uma acelerada nesse vídeo porque a gente tem que encharcar bastante o cabelo de óleo mesmo, tá? onde estiver todo descolorido menos na raiz, né? que a gente vai ter que meter descolorado então vamos lá dar uma acelerada e voltei bom eu capricho muito nas pontas porque vocês sabem que as pontas do cabelo loiro são mais sensíveis então eu capricho bastante nas pontas e aqui no e aqui no e aqui no negócio aqui vou esquecer o nome e aqui atrás porque é onde a oxigenada pega mais aí sim, pessoal, voltando, né? aí eu vi que a quantidade de visualizações do meu canal diminuiu muito porque antigamente eu chegava a 200 visualizações num dia só e agora eu tô chegando a 200 em uma semana então eu tô olhando pro espelho aqui, tá? que tá aqui do meu lado eu tô só apenas dividindo o cabelo pra a gente fazer as mechas pra separar o cabelo pra começar a descoloração eu faço, né? divido no meio aqui assim tá? aí foi diminuindo as visualizações do meu canal porque eu não sei eu não sei se é por causa do VEDA que tá ocorrendo que tem muitas youtubers que estão fazendo, né? o VEDA eu não participo do VEDA porque eu não tenho condições de postar vídeo todos os dias não adianta a gente postar um um vídeo mal feito todos os dias sem lição sem ter uma mínima preocupação em fazer aquele vídeo porque vocês tem que considerar isso como se fosse um trabalho porque uma coisa que eu aprendi no meu curso de administração é que em tudo que você tem que fazer você tem que fazer bem feito porque se um dia alguém perguntar quem fez olha quem fez esse negócio e você se orgulhar olha, foi eu e a pessoa elogiar você por aquele seu trabalho independente do que for se for na organização da sua casa se for na limpeza da sua casa se for num trabalho de escola então você sempre tem que fazer bem feito nunca deixar uma coisa meia como se fala aqui no Nordeste meia sola nunca faça uma coisa meia sola, tá? faça uma coisa sempre bem feita então eu gosto de fazer as coisas bem feita hoje é um vídeo mais de descontração então é por isso que vocês não estão me vendo maquiada porque o vídeo você tem que estar bem apresentável cabelo arrumado porque se você não não tiver no mínimo com um padrão assim mínimo que a pessoa preste atenção no seu canal as pessoas não vão nem entrar no seu canal não vão nem olhar nem a miniatura vão passar direto então eu não sei se é por causa do VEDA é... as meninas que eu sigo as blogueiras e as youtube assim mais famosas eu vejo que só tem uma fazendo o VEDA e as outras não estão fazendo o VEDA estão postando no vídeo como elas postavam sempre né duas a três vídeos por semana pronto dividi o cabelo aqui em quatro partes duas atrás e duas na frente aí agora vamos meter água sejam água e eu como leitora como... e eu como uma pessoa que assiste os canais nem eu consigo seguir todas as pessoas que estão fazendo VEDA então as pessoas que eu estou inscrito no canal dela eu não consigo ver os vídeos as vezes os vídeos não me interessam não... outras que como eu tenho uma amizade eu ainda vou lá e faço um comentário mas só porque eu tenho uma amizade com uma pessoa então eu dou meu apoio a ela eu dou um apoio como algumas pessoas também fazem eu sei que não tem nada a ver com eles com... o que eles assistem mas eles vêm aqui assistem porque estão me dando o apoio que eu agradeço a essas pessoas que fazem isso e tem muita gente fazendo VEDA de todo jeito postando qualquer coisa sei que isso dá visualização? dá mas... não adianta você fazer uma coisa assim mal feita não... não... não curto isso a pessoa tem que fazer o serviço bem feito um trabalho bem feito porque quem sabe futuramente o seu canal não vira seu emprego seu trabalho né sua primeira... sua primeira renda então é bom você fazer uma coisa mais profissional mais organizada mesmo que você não tenha uma câmera de alta qualidade que você não tenha um ambiente bonito e não seja profissional muitas pessoas que vem aqui no meu canal pela primeira vez dizem que eu... eu tenho um canal simples não sou um canal grande mas que elas veem que eu... dou de tudo dou tudo de mim aqui no meu canal que eu tento fazer o máximo possível o melhor que eu não tento postar assim vídeo de qualquer jeito eu verifico se o horário que eu estou fazendo o vídeo é... não tem muita zoada que as vezes os vizinhos fazem zoada ficam com o som ligado é... o sol que vocês sabem que... acho que algumas pessoas não sabem né mas eu não tenho iluminação artificial a lâmpada aqui do meu quarto é muito fraca então... sempre eu conto com a luz do sol a luz do sol que dá uma qualidade melhor como agora o sol se escondeu ele... foi se escondeu atrás da nuvem eu fiquei mais rosada quando ele aparece eu fico mais dourada fico como se fosse bronzeada então eu conto sempre com a luz do sol e eu tento fazer sempre assim de meio dia às três horas da tarde de manhã não porque de manhã o sol é frio é aquela luz clara e branca aí eu não acho legal eu prefiro o sol mesmo da tarde o sol voltou de novo não é nem que eu já amarelei de novo então é... quem assim não tem então quem não tem recursos se vira como pode né como eu me viro aqui como eu posso vocês estão vendo que eu vou dividindo né meu cabelo com o pente né esse pente aqui fino que tem um negócio o cabo dele é fininho assim ó que é para dividir o cabelo e vou passando na raiz e um pouco acima da raiz escura porque como tem tem um degradê aqui de cor aqui é preta que ela é amarelada e aqui é mais loiro aí eu passo um pouco mais acima da raiz e provavelmente eu não vou pintar o cabelo hoje eu só vou descolorir porque o meu couro cabeludo ele é muito sensível então não aguenta duas químicas no mesmo dia tem que o couro cabeludo descansar aí amanhã eu faço a tonalização da raiz que já tem um vídeo aí de tonalização da raiz um vídeo meu fazendo a tonalização da minha raiz que quando eu descolo fica quando eu faço a descoloração fica muito laranja a raiz e eu faço a tonalização eu vou deixar aqui né nessa bolinha que tem um ponto de exclamação é só você dar um clique nessa bolinha que vai aparecer embaixo depois do do box de informações o vídeo pra vocês verem como é que eu faço a tonalização da minha raiz tá e algumas pessoas perguntam qual é a tinta que eu uso a tinta que eu uso que eu faço a misturinha com creme é essa daqui ó que é da amende a cola intense essa daqui é a 0.1 que é o cinza intensificador que eu faço uma misturinha de creme branco com água oxigenada volume 30 vim tanto faz qualquer volume e um pouquinho da tinta faço essa misturinha e pronto aí deixo de 30 a 40 minutos dependendo às vezes eu deixo até 13 minutos dependendo como ficou o a mistura que a mistura eu vou olhando vou só observando assim de olho como é que tá ficando a cor meu cabelo e quando eu vejo que o a tonalidade tá do jeito que eu gosto eu vou e tiro e vocês perceberam que eu tô descolorindo primeiro na frente né atrás eu descoloro eu faço a descoloração por último eu quero só dizer descoloro descoloro aí o povo vai mimar nos comentários dizendo que eu não sei falar né ainda bem que ninguém reclama do meu sotaque do nordeste né oxente bichinha ninguém reclama do meu sotaque todo mundo elogia o meu sotaque é realmente cada pessoa na sua região tem um sotaque diferente né e eu tenho muito orgulho de ser nordestina mulher cabra macho sim senhor paraíba masculina mulher macho sim senhor é mulher pau pra toda obra que as outras de outros estados que não sejam elas saem também né mas tem essa música que foi uma homenagem né do rei do baião para nós mulheres nordestinas paraíbanas eu não sou natural da paraíba não pessoal eu sou natural do rio grande do norte de uma cidade chamada macau a cidade do sal provavelmente o sal que tem na sua cozinha veio lá de macau do rio grande do norte que é lá é onde tem a maior salina a maior produção de sal do brasil é lá em macau no rio grande do norte então provavelmente o sal que vocês comem vocês comem não né vocês utilizam ela da onde eu morava agora já estou indo para o outro lado vou dar só uma colocada aqui agora eu vou descolorir desse outro lado que vai ficar eu vou ficar com a mão na frente né então eu vou dar uma parada e vou voltar quando eu já tiver feito já toda a tinta no cabelo tá bom vou parar agora de filmar e já já eu volto